Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele enchei meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, me tocou, livrou-me na escuridão. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei. É sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele enchei meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, me tocou, livrou-me na escuridão. Desde que encontrei a Cristo. E senti seu terno amor. Tenho achado paz, é vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele enchei meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, me tocou, me tocou, livrou-me na escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Quando o Senhor Jesus me tocou, me tocou, me tocou, livrou-me na escuridão. Livrou-me na escuridão. Legenda Adriana Zanotto